Agora deu certo! Certo, gente! Tá, vamos matar um pouco da saudade hoje? Pois é, né, amiga? Só assim, pela internet, mas tudo bem. Bom, amiga, eu te convidei hoje pra gente fazer uma live, né, sobre nutrição materno infantil, um assunto de extrema importância. Eu, como obstetra, não vejo como é possível acompanhar uma gestante ou mesmo uma tentante e até mesmo que tá amamentando que não tem acompanhamento da nutricionista. Então é um trabalho em conjunto da gente ter essa visão integral da saúde da mulher, da saúde da família, na verdade. E a Nutri faz parte, né? Eu sou apaixonada por nutrição, tenho colegas maravilhosos como você que tá aí nessa luta com a gente pra gente conseguir trazer gerações melhores e que as pessoas possam entender que não existe pílula mágica, né, André? Muita gente pergunta qual o melhor suplemento, onde eu compro, onde eu faço. Eu falo, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar valor à nutrição, aquilo que a gente tem em casa, comer bem. O suplemento, suplementar ou não, isso é individual, claro, mas isso é a cerejinha do bolo, né? O bolo em si, a gente fazer o grosso, começa com uma boa base alimentar. Então por isso que eu te convidei hoje pra gente falar sobre isso. E a gente sabe, né, muitas pessoas já sabem como fazer o certo, orientar, mas a gente tá vivendo uma situação nunca antes vivida na nossa sociedade, essa questão da pandemia. E a gente ficar ali confinado, muita gente preocupada com relação de dinheiro, de trabalho, isso já gera uma ansiedade grávida, já é ansiosa por si só. Então com certeza as pessoas estão ali cometendo alguns deslizes alimentares, que é totalmente justificado por conta da situação que a gente tá vivendo. Mas o que eu queria passar pras pessoas é que como que a gente pode, né, trazer pra dentro da nossa casa uma alimentação mais saudável possível, mesmo vivendo o que a gente tá vivendo esses dias de pandemia. Obrigada. Eu acho que esse tema é super importante, super atual. As pessoas estavam me pedindo muito pra falar sobre isso. Quando a gente combinou a live, eu falei, acho que vai ser perfeito. Um super presente de dia das mães pra todo mundo, pra família, né? Porque quando a gente pensa em nutrição materno-infantil, eu acho que no seu ofício, no meu ofício, a gente pensa sempre no contexto da família, né, Erika? Não é a mulher, não é só o marido, não é só a mãe, não é só a criança. Não é uma alimentação pra uma criança, é um estilo de vida familiar. Eu acho que é exatamente isso que você falou. A pandemia tá deixando muita gente enlouquecida em vários aspectos. E acho que é assim mesmo. Eu acho que é o momento, hoje eu até falei um pouco sobre isso no Stories, é o momento da gente tentar ser um pouco gentil com a gente mesmo, né? Não é hora da gente ficar se matando e se fazendo sofrer mais do que a gente já está sofrendo por tudo que tá acontecendo no mundo. É muito difícil a gente estar bem assistindo o que a gente tá assistindo. Sabendo que tem tanta gente sofrendo nesse momento. Agora, quando a gente fala, e aí tem gente... Eu já ouvi de tudo. Você imagina que eu, nutricionista, e eu tô atendendo online, porque graças a Deus o conselho permitiu, então eu tô atendendo muito mais que antes. Eu tô atendendo todos os dias. E o que eu tô escutando nessas consultas, tem dia assim que eu falo com as pacientes, a gente não sabe mais se rir ou se chora. Por quê? Porque é um público... Quando a gente pensa em nutrição materna e infantil, especialmente, vamos dizer assim, nos 1.100 dias, que seria esses três meses de preparo pra engravidar, toda a gestação e até essa criança completar aí um ano, é um período ouro do desenvolvimento humano. Então, eu não quero falar aqui pra ninguém se sentir culpada, porque realmente perdeu as rédeas da situação, aí duas, três semanas ou um mês, ou desde que começou a pandemia, mas é mais um alerta pra que as pessoas entendam assim. Uma coisa é um adolescente que perdeu as rédeas, né, da situação, por tudo, pela ansiedade, mas que ele tem ali uma vida toda pela frente, o corpo dele se adapta muito fácil, ele volta, ele vai voltar pra rotina, o corpo volta também, o impacto não é tão grande. Outra coisa é uma gestante, por exemplo, que o bebê, ele tá nos nove meses mais importantes da vida dele. Nunca mais ele vai ter esse terceiro mês de vida intrauterina pra fazer as conexões, as multiplicações celulares que ele só tem nesse período. Exato. Então, é um período, e a quarentena, inicialmente, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Aliás, como até hoje, acho que a gente não sabe. A gente não sabe. Até quando vai, que vai acontecer, o que vai abrir, que não vai, a gente não sabe nada. Não vai, não sabe. É hipercussão, né? Uma coisa que era aguda virou crônica. Então, eu, pelo menos aqui em Vitória, que tô em quarentena na minha casa em Vitória, tem pelo menos dois meses que eu tô dentro de casa. São dois meses que, pra uma gestante, pode ser muito decisivo no curso dessa gestação. Sim. Então, a gente tem aquela recomendação, né? De quem ainda não tá grávida, aguardar esse momento. E eu acho que o ideal é aguardar. Não é pra quem engravidou agora. Eu tenho um monte que engravidou no mês passado, que passou a conta de semana e disse, calma, eu sempre acho, Érica, e eu sempre falo com as minhas pacientes que a maternidade, eu tenho certeza que você também fala isso e crê nisso, é sempre uma bênção na nossa vida. Qualquer circunstância que seja. E o tempo de Deus é sempre perfeito. Eu falo e vou me arrepiando. Porque não é pra nenhuma mãe agora se descabelar porque engravidou, porque tava pensando em talvez deixar pra depois o graduou. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Era pra ser agora. O filho nunca vai ir na época errada. Agora, eu acho que é o momento da gente compreender a importância desse período, compreender que ele ficou crônico, que não é mais uma coisa de uma semana a 15 dias, e que nós não podemos colocar tudo a perder. Especialmente quem está dentro desses 1.100 dias. Eu acho que pra todo mundo, Érica, pra gente, pra você, pras meninas, não dá pra ficar seis meses já falando do dia. Se alimentando errado, exato, exato. Só que pra esse público o impacto é muito direto, é muito rápido. Você imagina, por exemplo, uma grávida num período de... daquele período de resistência à insulina, por volta de vinte e poucas semanas, que ela já faz isso fisiologicamente. Você imagina se essa grávida vai fazer ali as vinte e quatro semanas dela, mas nos últimos dois meses ela engordou, por causa da quarentena, seis quilos. O impacto metabólico desse ganho de peso muito rápido, a custa de uma alimentação ruim, pode determinar o resto da gestação dela. E ela acaba tendo um parto prematuro ou uma criança com uma alteração de programação metabólica, enfim, é muito importante. Exatamente. E é isso que a gente quer passar pra vocês. A gente sabe que tá uma fase difícil pra todo mundo, mas que isso não seja uma live pra dar mais culpa. Pelo contrário, que a gente possa fazer mudanças. E o que eu gostaria, que eu gosto da André, é que ela é muito prática. Então, da gente falar de pequenas mudanças que vão ter impactos positivos. Então, né, da maneira de cozinhar, de como que vai... dos alimentos que você escolhe. Pode ter a pizza no final de semana, pode ter o bolinho ali, de vez em quando. Isso pode, gente. A gente é contra o terrorismo também, né, André? A gente acha que o equilíbrio, acho que é a chave de tudo. Equilíbrio. Mas, gente, no dia a dia não dá. Não dá pra gente falar Ah, enquanto eu tô de quarentena, então tudo bem. Então, enquanto eu tô de quarentena, eu vou dormir de madrugada, ou eu vou comer besteira, e eu não vou treinar. Não dá, porque isso aqui tá durando cada vez mais. A gente não sabe nem quando vai voltar. E aí, eu queria que você passasse, assim, qual que é a primeira dica, assim, que eu acho que é fundamental quando uma pessoa vai... Porque, infelizmente, a gente tem muita grávida que nunca foi no nutricionista. Às vezes, só é encaminhada pro nutricionista quando já tá com uma resistência... Uma complicação. Quando já fez um diabetes gestacional. E não, minhas pacientes sabem. Primeira consulta, eu já sempre falo, olha, já vamos marcar com a nutricionista, porque existe o ideal, na verdade, antes de engravidar, pra aquelas que estão tentando, né? E a gente fala de tentativa de engravidar, gente, o preparo pra engravidar, na verdade, você não precisa parar ou preparar. O preparo tem que ser o quanto antes possível. O quanto antes possível. A gente fala em três meses, mas é no mínimo, né? E aí, quando a situação melhorar e que você for realmente liberar, né? Para engravidar, o seu corpo já vai estar pronto. Então, o ideal é que pelo menos seis meses, um ano, ou o quanto antes, você possa mudar os hábitos de vida com alimentação saudável, com sono reparador, com atividade física constante e tudo isso. Então, Andréia, fala pro pessoal qual que é a primeira recomendação, assim, pra grávida, de uma maneira geral, como se você fosse atender aquilo que ela deve e aquilo que ela deve passar longe durante a gestação. Isso, eu acho que pra grávida, o ideal, Érica, aquilo que a gente fala em qualquer época, é comer comida de verdade. Então, a nossa rotina tem que ser comer comida de verdade. E aí, talvez, eu falo sempre pras crianças no consultório, mas eu sempre adapto pros adultos. Às vezes, é rodar a chavinha, sabe? A gente tem uma chavinha aqui, você lembra que eu falei pra Julinha na consulta? Rodar a chavinha. Tem uma chavinha aqui, Julinha, roda essa chavinha, que é a chavinha da maturidade, da sabedoria. Então, eu acho que assim, quando a gente entende, primeiro que eu acho pra grávida é ela entender que ela está no período mais importante da vida do filho dela. Isso já faz ela mudar um monte de hábito. Porque nunca mais esse filho, o impacto não é só pra ela, principalmente pro filho. Então, se ela começar a pensar assim, ela já vai mudando esses gatilhos mentais. Ela automaticamente vai trabalhando a mente dela pra focar naquilo que é saudável, que é gostoso, e também evitar aquilo. Não acho que nunca ela vai comer. Mas eu brinco com essa ciência, o Eric, que até pra gente jacar, a gente tem que ter sabedoria. Sim, tem que valer muito a pena. Dá pra você jacar com a melhor qualidade. O que... Eu acho que eu até anotei isso pra gente falar. A questão é o que eu escolho comer e não comer porque eu entrei numa compulsão. Às vezes até num transtorno, como a gente tem visto em uma piora muito grande dos transtornos. Então, uma coisa é você falar assim, olha, eu fui jantar com o meu marido, e agora na quarentena, ah, é o aniversário de casamento, é uma comemoração de alguma coisa, então eu vou fazer a comida de verdade. Com essa pegada mais gourmet pra ficar mais interessante. E vou comer uma sobremesa, né? Se ela não tem diabetes gestacional, enfim, ela vai poder comer. Mas aí a minha dica é priorizar a comida de verdade no dia a dia e sempre. Porque pra mim hoje, eu mudei tanto o meu pensamento, Érica, com a nutrição, que pra mim hoje, quando eu falo assim que eu saí pra comer uma coisa com o meu marido, não é um fast food. Eu saí pra jacar, entre aspas, mas eu comi uma comida de verdade, só que super elaborada, super gostosa. Então, essa mudança da chavinha faz com que você não sofra porque você tá abrindo mão de um sanduíche, de uma multinacional aí desse cheio de conservante. Então, eu acho que o foco na comida de verdade, o foco na importância da nutrição pro filho, comer com prazer e aproveitar a quarentena, porque não é só ruim a quarentena. Hoje, sabe, eles estão juntas na mesa. Tem pais, no meu consultório de São Paulo, que é aí também, né, dentro da clínica, a maioria dos meus pais, você sabe disso, a rotina da família de São Paulo é super pesada. Eu tenho pais que ao longo da semana, pai que não vê o filho na semana só dormindo. Não é por uma escolha, é por uma necessidade. Esses pais agora estão todos online nas consultas, a coisa mais linda, até com os cachorrinhos, até os cachorrinhos estão fazendo uma coisa com a tuta. É muito lindo. Eu tô fazendo assim também. Ah, é lindo. Então, assim, não é só ruim. Então, vamos levar as crianças pra cozinha, aproveita isso. A grávida, aprender a cozinhar, já é meio caminhandado na vida do filho dela. Eu falo, tá em casa, eu tenho muita paciente médica. Eu falo, você dava plantão, agora você tá obrigatoriamente em casa. Aproveita. E aí eu passo um monte de folha de receitinha e falo, vai pra cozinha. Porque só do seu filho nascer de uma mãe que já aprendeu a cozinhar, já facilitou um monte de coisa pra vida dele. Talvez é um tempo que você nunca ia ter na sua vida, porque a sua rotina é muito pesada. Então, acho que colocar o foco no que a gente pode fazer, priorizar comida de verdade, acho que aquelas que tem um diagnóstico de diabetes excepcional, com certeza tem que ser mais rigorosa, a gente pode falar um pouco disso depois. Aquelas que não tenham, acho que pode sim se permitir, mas que tenham sabedoria até quando for dar uma escapulida. Então, tem muita coisa gostosa que mata a vontade, sacia, e você não comeu um monte de conservante, porcaria e ultraprocessado. Com certeza. E isso também, pra gente aprender a comer direito, pra depois a gente também ser exemplo pros nossos filhos, né? Porque como que a gente depois vai vir a introdução alimentar dos bebês ou as crianças, pra gente tentar ensinar a comer o saudável, gostoso, a comida de verdade, se a gente também não come? É super complicado. Então, isso é uma mudança pra família inteira, com certeza, que só vai trazer benefícios. E pra vida toda, talvez seja um start na nossa vida, a quarentena. Que bom que a gente saia disso melhor que antes, que seja o momento da gente repensar. E aí também, eu acho que usar outras alternativas, que eu percebo que as pessoas que estão mais assim, que jacaram mais, depois a gente fala das crianças, mas parece que é como se toda a minha ansiedade, todo o sofrimento que eu tô vivendo, eu fico lá horas no jornal, qual que é a minha alegria? Pegar uma caixa de bombom e comer? Então, será que realmente vale pro nosso corpo a gente transformar ou atacar ou combater a nossa ansiedade com alimentação? Seja ela qual for, a gente não tem o que comer pra combater nenhum sofrimento. Então, você não pode ouvir uma música relaxante, como vocês falam tanto, tirar aquele momento do dia pra orar, pra meditar, pra ler um bom livro, pra conversar com os amigos numa chamada, pra dar, fazer um exercício dentro de casa. Eu tô malhando dentro de casa, eu tô gostando tanto que eu falei que eu nem sei se eu vou voltar pra academia depois. Claro que não é perfeito, tem dia que me enrola ou não dá, mas eu ligo lá no YouTube, exercício em casa, ela dá conta, começa a dançar com a mulher, quando eu vi, eu tô pingando 40 minutos, matei aquilo ali. Então, a grada pode colocar uma atividade física, é claro que com a orientação do médico, do que ela pode fazer, ouvir, tem muita coisa além da comida, eu acho que é isso, a gente pode comer também, nossa, hoje eu vou fazer uma sessão ao cinema com meus filhos, vou fazer uma pipoca super gostosa, pipoca pode, como diz a história do nutricionista, pode? Pipoca pode, é um cereal. Aí, conseguir um milho orgânico, melhor, não conseguiu, tudo bem, mas se conseguir orgânico, é melhor. De vez em quando, preciso comer uma bacia inteira de pipoca? Não precisa, isso aí já é a cabeça, você pode colocar num bolo menor e comer com calma, mais devagar, conversando com os filhos, com o marido, posso colocar leite quando está por cima e não dá também, se tiver grado, não dá, isso se fosse no dia daquela jacada muito forte, mas tem tanta coisa gostosa que dá para fazer, né, Erika? Com certeza, com certeza, de toda alimentação. Uma dúvida que chegou muito para mim, que eu não sei se você quer falar, é sobre duas coisas, grávidas, agora nesse período e que estão fazendo jejum intermitente, o que você acha do jejum intermitente para grávida. Tá, mais alguma? Eu posso falar já sobre isso? Fala essa, depois eu falo a próxima. Então, olha, está tudo muito... A gente está vivendo uma época que tem muita coisa, né? Então, tem muita gente que vem do low carb, eu tenho muitas pacientes que vêm do low carb e engravidaram. E aí, elas chegam no consultório, André, o que eu faço agora? Eu já me acostumei a não tomar café da manhã, meu corpo está super adaptado, o que eu faço? Então, assim, quando a gente pensa na grávida, é que a gente tem que pensar assim, como regra, a gente não faz low carb na grávida, até porque low carb mesmo é uma restrição low, low. É, são até 50 gramas de carboidrato por dia. Eu acho que tem muita gente que não faz low carb, que diminui o carbo porque comia demais, não está na low carb e aí, ótimo, é porque você comia carboidrato demais, não é porque você é low carb. Mas o low carb, sim, mesmo, o que eu sei dos colegas, por exemplo, que trabalham com essa estratégia, é que mesmo eles, quando você engravida, você reintroduz alguns carboidratos. inclusive vários tipos de fruta que na dieta low carb mesmo é uma banana. Não tem. Então, não vai uma batata, um tubérculo de forma geral, então eles reintroduzem. Então, se você falar assim, a minha paciente faz low carb? Não. Mas eu acho, claro que não, mas eu acho que o low carb ensinou muito pra gente, principalmente pros mais tradicionais, no sentido que a gente não precisa comer tanto quanto a gente comia. Tanto carboidrato. Sabe aquela coisinha assim, de duas em duas horas eu tenho que comer? De três em três horas eu tenho que comer? Não, eu tenho que fazer uma ceia porque eu não posso dormir de barriga vazia? Não existe isso mais. Eu acho, Érica, que isso é individual. Cada pessoa, quando a pessoa já é consciente, ela mesma entende o seu organismo. Tem gente que não é. Então, por exemplo, eu tenho grávida e falo, ah, doutora, eu não como nada de manhã, mas quando dá meio dia, uma hora, ela come até o prato. Valeu a pena? Ela não come nada de manhã? Claro que não. Não adianta. Era melhor ter feito um bom café da manhã. Mas eu já tive, por exemplo, uma gestante que me ensinou muito que ela é atleta, ela era jogadora de futebol, enfim, fazia duas refeições por dia e eu brincava com ela e pensei, nossa, não tem nem como eu prescrever uma dieta pra você com duas refeições, eu vou me pegar na rua, não posso fazer isso. Eu vou deixar algumas sugestões e você vai sentindo como é o seu corpo. Então, ela foi uma paciente que entrou assim, ela não comia cinco vezes, como a maioria das grávidas come cinco, seis vezes. Então, o que eu acho? Primeiro trimestre, geralmente, essa mulher, ela, desde que se alimente saudável, sem nenhuma restrição, nenhum radicalismo, ela pode comer como ela comia antes. Então, não há um acréscimo calórico. que se acréscimo calórico, essa demanda pro bebê, desde que ela esteja bem nutrida, comendo saudável. Essa demanda maior é no segundo e terceiro trimestre. É muito difícil você encontrar uma grávida que no segundo e terceiro trimestre vai aguentar fazer um jejum, por exemplo. Porque o corpo dela já pede a comida. Ela pede. Então, realmente, eu acho que é uma estratégia que não existe. Ah, engravidei, fiz um jejum, vai fazer mal pro meu filho? Não acho que vai fazer. Mas, a partir do momento que você sabe que você está grávida, você vai ouvir as sinais do seu corpo. E aí, o segredo é, porque o que acontece? Como a gente tem muito isso, e realmente tem pessoas que tinham resistência à insulina, eram obesas, e que mudaram a vida com uma dieta mais restritiva, com jejum. Ok, eu não estou condenando isso. Talvez, para ela, realmente, tenha sido uma ótima estratégia naquele período. Mas, eu acho que agora ela pode se readequar rodando a chavinha. E não ter medo de estar cuidadoso. Porque, às vezes, ela tem medo de comer. Você pega muito isso no seu cotório? Pega, pega. Fala, ai meu, mas eu tomei agora sem comer, e agora eu vou voltar a comer. É. Para mim, é. Se eu falar em arroz e feijão, elas ficam loucas. Mas, eu tenho que comer arroz e feijão. Eu falo, calma, você não tem que comer. Nós temos que fazer um prato equilibrado. Então, o que eu faço? É ensinar para elas, Zérico. Eu já quero aproveitar para dar essa dica, porque nem todas as mães vão passar com a gente. Então, por exemplo, vai fazer um bom café da manhã. Isso. Vamos falar de um cardápio para uma gestante que seria de uma maneira ideal, assim. Isso. Vamos pensar de uma forma geral. Eu penso em pelo menos dois bons lanches, de forma geral. Então, um bom café da manhã e um bom lanche da tarde. Eu vou explicar como são eles. E duas boas refeições principais, que seria o almoço e o jantar. A princípio, pela minha experiência, é um mínimo, assim, que dá para todo mundo ficar bem. E aí, alguns precisam de um pouquinho mais. Então, a gente coloca um lanchinho intermediário, a gente aumenta. Depende da rotina de cada um. Mas nesse café da manhã e nesse lanchinho da tarde, é muito importante que entre todos os grupos dos macronutrientes. Porque não é interessante ela comer só carboidrato, como também não é interessante ela comer só proteína. Porque ela precisa de energia. E com o decorrer da gestação, ela vai precisar até mais. Então, por exemplo, se eu coloco uma proteína, um ovo, se eu coloco uma boa fonte de carboidrato, poderia ser uma batata doce cozida? Poderia. Poderia ser um pão artesanal, por exemplo, de aipim, batata doce, não esses que ficam no freezer, porque não são aqueles que duram 30 dias na prateleira. Na prateleira. Esse pão dura 30 dias sem ser muito conservante. Então, a gente vai pedir o artesanal, vai fazer em casa. Então, poderia ser esse pão que entrou a fonte de carboidrato, poderia ter um ovinho mexido e poderia até ter uma fruta para acompanhar. Desde que ela não tenha diabetes excepcional, ela poderia comer uma fruta. Por exemplo, ela poderia comer uma coalhada ou um kefir do leite, que hoje a gente já acha no mercado, é super nutritivo, dá saciedade, porque é proteica. Então, ela podia fazer um bolzinho com kefir, uma fruta pegadinha e uma granola sem adição de açúcar. Pode colocar um farelo junto, pode fazer uma crepioca. Para mim, a crepioca é o perfeito. Que vai um pouquinho de ovo. Tem uma goma de tapioca, que daí eu doso para as minhas pacientes a quantidade. Então, aquelas que a gente cuida mais do carboidrato, a gente põe um pouquinho menos. Aquelas que podem comer um pouquinho mais, a gente põe um pouquinho mais de goma. E aí, a gente coloca um cottage, por exemplo, que é uma boa fonte de proteica. Fica delicioso. Ela pode acompanhar isso até com uma outra coisa, se ela tem mais fome ou não. Comer puro. Então, eu acho que são dicas para o café da manhã e para o lanche. E aí, no prato principal do almoço e do jantar, eu divido muito, no meu Instagram tem, no meu YouTube tem, no meu livro de notícia materno fatio tem. Eu divido muito em seis grupos, que é aqueles seis grupos que eu coloquei lá na introdução alimentar da Belinha. Fui eu que criei isso, assim, em seis. Por quê? Eu fui criando esses grupinhos para que o prato da criança seja o mais diversificado possível. Porque a gente não escolha só três, quatro alimentos e coloca só ele sempre. Então, isso eu extrapolo para as minhas grávidas também. Então, colocar um dos cereais, que seria o grupinho aí do arroz, um dos leguminosos, que é o grupinho do feijão, uma fonte de proteína, poderia ser uma carne, um ovo. Eu vi que um monte de gente pediu para a gente falar sobre vegetarianismo. Eu acho que tem que ser uma outra live. Mas é possível sim. E aí coloca legume, dois... E eu separo em dois tipos de verduras. Mas uma coisa assim, não precisa ser assim. Pensa que você tem que, pelo menos, ter um prato colorido. E dá para fazer de diversas formas. E aí a minha dica é, se possível, não lanche à noite, jante. Eu sempre acho que para a grávida, para a criança, e acho até para todo mundo, Erika, que jantar é melhor do que lanchar. Se você não quer jantar mesmo, comida, você tem que fazer um lanche que tenha cara de refeição principal e não cara de café da manhã. Porque você entende que se ela fala assim, não, doutora, não gosto de jantar, acho muito pesado. Ah, tá bom, você vai comer o quê? Ah, um pão com manteiga? Não dá. É muito pobre. Dá para você substituir, por exemplo, para um omelete, com legume grelhado, com uma carninha. Aí tem cara de janta. Mas eu sempre acho que grávida, prefiro que jante. Sabe por quê? Eu costumo brincar com meus pacientes. Vamos ver se você concorda. Se eu estiver falando bobagem, você corrige. Eu falo que grávida não tem limite na vida. Grávida ou está morrendo de enjoo ou está morrendo de fome. Mas não tem limite. É 8,80. É 8,80. Para tudo. Então, eu acho que comer um prato de janta, sabe que entra assim na cabeça delas? E aí, se você faz um prato super colorido, tinha assim, um arrozinho com feijão que a maioria pode comer, ou um creminho, ou um purê, um filézinho de peixe e tal. Poxa, ela se sente assim, nossa, comi a beça. Agora eu vou ficar tranquila para depois dormir. Então, eu acho que isso é um básico, Erika. Mas tem grávida que precisa fazer mais uns lanchinhos de quebra aí. É, né? Uma dica que eu queria que você desse para a grávida que tem muito enjoo. Elas pedem muito dicas disso. O que elas podem tomar? Algum chá que pode aliviar? O alimento? O que pode piorar? A gente sabe que a hiperemédia e a gravídica pode acontecer. A gente sabe quando tem vômitos que são muito frequentes na gestação. Mas aí tem situações que podem levar até distúrbio hidroeletrolítico, desnutrição materna, atrapalhar, inclusive, o crescimento do neném. Mas na grande maioria isso é exceção. Ter náuseas e ter vômitos na gestação é um sintoma comum que pode acontecer com grande parte das gestantes e que muitas vezes o controle alimentar e também de suplementos específicos pode vir e ajudar bastante. E às vezes basta mudar realmente a alimentação, tudo isso pode ajudar. E tende a cursar ali essas náuseas e vômitos geralmente até 12 semanas que é o pico do hormônio HCG que acaba agindo ali no centro do vômito e depois tende a melhorar. Mas a gente sabe que tem grávida que enjoa a gravidez inteira. Não sei se você já pegou assim e fala nossa, eu vomitei ou eu passei mal do primeiro dia até o dia do parto eu passei mal. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que a gente pode usar a nutrição a nosso favor nesse momento? Porque ainda mais passando pelo que a gente está passando as grávidas que já estão abaladas emocionalmente, toda a questão da pandemia de não estarem com a família toda muitas estão só ela e o marido ou o parceiro algumas grávidas estão sozinhas em casa porque tem o parceiro ou a parceira tem que ficar saindo para trabalhar o dia inteiro. Então já junta a ansiedade da gravidez mais a ansiedade do momento que a gente está vivendo é muito mais comum elas passarem mais mal mesmo. E aí a gente sempre orienta eu acho que antes de só medicamento a gente tentar entender a causa, né? e através de mecanismos mais naturais a gente conseguir driblar esses sintomas. O que você pode orientar para quem está enjoando muito na gestação? Eu acho que primeiro elas terem essa conexão com elas e com o filho e trabalhar a mente para uma aceitação de alguma maneira. Acho que eu tenho muito na minha experiência grávidas que às vezes não estavam querendo engravidar naquele momento ou não estavam bem no casamento ou que de alguma maneira aquela notícia da gravidez foi um estresse e às vezes eu percebo isso é um axômetro mas eu já li alguma coisa sobre isso também isso até piora essa questão dos enjôos mas a gente sabe de forma geral é muito hormonal. Eu acho que assim uma é ela entender o que ela tolera que a maioria sente esse enjoo mais pela manhã, Érica. E aí eu falo para elas assim, olha eu estou passando para vocês aqui um plano alimentar ideal pensando no enjoo mas dentro daquilo que é saudável. Mas a gente vai ter que ver o que você tolera porque tem pessoas que não toleram nada e às vezes vão hospitalizar mas claro que são casos mais raros mas naquele dia a dia e por exemplo algumas falam André, quando eu me levanto da cama eu já tenho a primeira onda de enjoo e aí para essas uma dica super legal às vezes elas terem alguma coisa do lado da cama no criadinho para elas comerem antes de se levantar porque muitas vezes eu acho que isso está mais associado com uma hipotensão postural como elas acordam e levantam muito rápido essa pressão pode dar uma queda e piorar esse enjoo desencadear então às vezes por exemplo um biscoitinho mais salgado geralmente quem tem muito enjoo tolera melhor aquilo que é sólido do que é líquido então elas dificilmente elas conseguem beber água comer coisas muito líquidas então o sólido é melhor então às vezes eu dou dica para elas assim compra uma torrada integral de uma marca ou faz esse pãozinho eu dou receita de biscoito de polvilho saudável assadinho deixa na sacolinha lá no seu criadinho acordou ou até algumas marcas mesmo para comprar acorda come aquilo isso dá muita diferença Érica come esse seco mais salgado espera um pouquinho senta espera mais uns 5 minutinhos se não estiver morrendo de desespero para ir fazer o xixi segura mais um pouquinho e depois se levanta a maioria relata que melhora muito esses enjoos matinais e além disso a dica é comer mais do que é sólido então assim é difícil beber água mas às vezes consegue chupar um gelinho consegue por exemplo fazer picolé de fruta saudável o picolé sem adição de açúcar então ela vai comendo esse picolé eu tenho até uma receitinha de picolé para enjoo que eu faço nesse primeiro trimestre então por exemplo ah não consigo beber leite a gente também não acha que leite é isso que tem que tomar leite nem não isso é uma outra discussão também mas assim pode ser um leite poderia ser um leite vegetal enfim ou outro leite que seja mas ela por exemplo toma um iogurte come uma coalhada a grávida tolera muito o que é ácido existe uma necessidade maior do ácido até para aumentar a absorção do ferro isso é fisiológico então ela tem muita vontade então às vezes pega água pinga umas gotas de limão e começa a beber aqueles golinhos põe bastante gelo faz uma água saborizada e uma dica que sempre funcionou inclusive comigo na minha primeira gestação na verdade na segunda que foi a do Miguel que eu me lembro que eu não tolerava a tardezinha jantar mas eu precisava comer alguma coisa e a minha casa que eu morava era uma cozinha americana tudo aberto e o cheiro incomoda muito o cheiro geralmente desencadeia o enjoo então todo aquele cuidado com o cheiro só que eu não conseguia por exemplo se alguém cozinhasse na minha casa o cheiro eu não aguentava comer então olha o meu marido maravilhoso sempre eu ficava no meu quarto com a porta fechada com a cara na janela olha isso no horário do jantar respirando e meu marido ia lá e fazia um arroz com ovo um arroz com a carne sempre muito seco não colocava caldo nenhum porque dava cheiro na casa e aí eu ficava com a porta fechada quando ele acabava tudo que o cheiro dava uma diminuída ele entrava rapidamente no quarto e trazia esse prato e eu comia na janela olha então eu comia respirava 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 devolvia o prato e ficava ali mais uns 30 minutos é tenso né tem mulher que sofre muito sofre muito é muito chato porque fala assim eu não consigo nem curtir a gravidez então as vezes eu falo pra ela assim ó primeiro agradece a Deus que você tá enjoada pelo menos não tá morrendo de fissura pra comer e não tá engordando no primeiro trimestre deixa quieto uma hora vai ser bom pra você mas tem como suplementar também a gente pode fazer o gengibre o extrato seco normalmente a gente faz ali não sei se eu posso falar dosagem aqui não sei acho que não não sei se vale a pena ninguém fazer suplemento mas a gente usa uma dozinha de gengibre de extrato seco com um pouquinho de vitamina B6 e isso ajuda eu faço normalmente uma cápsula ela toma duas vezes por dia ajuda muito na melhora desses enjôos e reconhecendo o corpo tá hora o enjôo mais geralmente se elas ficarem muito tempo de estômago vazio é pior vai piorar então algumas é que eu preciso mandar comer de uma hora e meia uma hora e meia porque cada uma hora e meia ela come um biscoito uma torreada uma pequena quantidade e aí evitá-lo que é gorduroso isso evitá-lo gorduroso condimentado demais molho porque às vezes tem isso passa o enjôo elas estão bem aí tá com aquela fome aí vai querer comer às vezes a mais e alimentos que são ruins pra isso então come chocolate come um molho um macarrão com bastante molho na hora ela pode aceitar mas depois o enjôo vai voltar com mais força por isso que a gente tem que fazer uma dieta mais sequinha mesmo mais sólida pequenas porções mais fracionada várias vezes ao dia o chá de gengibre você também recomenda? eu acho que pode ser usado eu tenho muito medo de falar em chá pra grávida então assim de praxe eu acho por exemplo elas podem fazer um chá ela pode usar sim desde que não seja uma dose exagerada a gente fala até um grama por dia quanto vai dar isso sei lá uma boletinha de chá de gengibre ralado de gengibre ralado ela não pode exagerar em nada pode ser? pode o chá tem que tomar cuidado com o que ela compra a procedência então se ela comprar um sachê comum não recomendo eu tenho um colega lá do doutorado que fez uma pesquisa com chá que a gente tinha no mercado e todos eram contaminados com metade pesada então assim chá comum principalmente no Brasil tem muita coisa misturada então de forma geral eu não recomendo também não recomendo elas pegarem chá por exemplo fui na feira o seu fulano me vendeu isso sendo aquilo não dá pra confiar porque você não sabe o que você está tomando às vezes a intenção do seu fulano é até boa mas você não pode confiar agora se a gente tiver chás de boa procedência e aqueles que sejam neutros um chá de uma fruta por exemplo ela poderia tomar e ela pode ralar um gengibre e colocar algumas até podem comer aquelas balinhas de gengibre você já viu? sim já e a agupuntura também ajuda a gente relaxamento meditação e a parte também quando tem algo emocional junto com certeza a psicoterapia fazer um par natal emocional ali vai fazer toda a diferença também que pode ajudar pra tentar entender porque muitas queriam muito a gravidez mas às vezes pode estar com algum medo ou medo do parto medo de como vai fazer pra cuidar ou tá passando por algum problema na família seja situação financeira ou alguma coisa emocional mesmo com a família a gravidez resgata muita coisa do nosso passado a quarentena então isso é importante vamos falar sobre alimentação então agora das crianças porque a gente sabe também justamente cria isso a gente mães muitas mães fazendo home office a gente tá atendendo eu continuo atendo com médica mas em casa também tô trabalhando bastante porque tô fazendo atendimentos de telemedicina muitas mães que são empresárias e aí a gente tem os cuidados com a casa os cuidados com a criança homeschooling que tá todo mundo todo mundo enlouquecido as tarefas de casa das crianças e aí como é que faz pra mãe ter que conseguir equilibrar então já dando aquele nervoso então o que a gente quer a gente não é de maneira alguma culpar mais ainda essa mãe pelo contrário a gente quer aliviar porque essa fase todas nós estamos passando igual mas vai passar mas como que a gente pode fazer da alimentação com praticidade que acho que é o principal aqui a gente tem que ser prático não perder muito tempo mas de uma maneira saudável para os filhos também Andréia eu acho que quando você fala em praticidade uma coisa que logo me veio à cabeça é a possibilidade por exemplo de ter coisas congeladas então eu não sei algumas pessoas estão com a secretária ou a cozinheira em casa ou tem uma funcionária que mora então ajuda muito mas eu tenho um monte de pacientes que estão só esforço maria e filha e sim a maioria sozinha sem ninguém e os cachorros tem que dar conta de tudo então eu acho que assim primeiro tem que pensar que a família é um time dependendo da idade da criança incluir até a criança nisso uma criança maior ela pode ajudar e deveria ajudar essa família então por exemplo eu tenho pacientes que às vezes a mulher tem três filhos então ela está com um bebê na introdução alimentar está com um outro de 4, 5 anos tem um outro já de 9, 10 então conversar gente olha a situação é essa nossa rotina mudou a criança muitas vezes a gente subestima a criança né Erika então a criança tem um poder muito grande de compreensão é claro que eles também aproveitam dessa situação eu acho que foi você que comentou comigo da Júlia ah mas hoje é sábado hoje é fim de semana todo dia fim de semana elas querem chocolate todo dia virou um exército de semana então é conversar olha Júlia não é final de semana nossa rotina mudou está acontecendo isso no mundo claro que sem estressar as crianças porque elas também estão sofrendo mudou a nossa rotina é essa agora a gente precisa da sua ajuda olha então é nesse horário que você vai ler a mamãe vai cuidar aqui do seu irmãozinho ou a mamãe está fazendo isso ou a mamãe está trabalhando mas você tem que ajudar dessa forma e aí é que eu acho que tentar mesmo fazer um time e tentar pegar o dia de cozinhar porque algumas coisas a gente pode deixar congelado a gente pode deixar as carnes congeladas a gente pode tirar um sábado por exemplo e juntar lá um fica com a criança o outro cozinha e se organizar nesse sentido então deixar uma almôndega congelada as carninhas congeladas desde a introdução alimentar então aí a gente tem que pensar assim ó da introdução alimentar e até esses dois três anos a gente tem que ser muito rigoroso não dá pra falar assim meu filho tem um ano entrei na quarentena comecei a dar chocolate pra ele antes da hora não dá porque ele tá nos mil dias então esses aí e até acho é que esses aí são muito mais fáceis porque eles ainda não tiveram contato então eles seguem naquela rotininha deles ninguém colocar uma coisa diferente eles vão continuar comendo o que ele já comiu o maiorzinho vai pedir então eu acho que é ter uma rotina fazer coisas tem um monte de eu dou muita receita pros meus pacientes no meu site tem muita receita gratuita ali as pessoas podem entrar e pegar no Instagram inclusive são os postos que estão mais bombando você vê que o povo mudou e que tá cozinhando que hoje tá procurando receita de poxa de receitinha porque uma pizza de brócolis outro dia foi o maior sucesso tá tudo grátis no Instagram dá pras pessoas acessadas então junta a família faz essas receitinhas e congela tudo pode ficar congelado até pelo menos dois ou três meses então coloca as unidades ah vai fazer um bolinho pode até assar esse bolinho por exemplo de carne ah você já coloca nas poções em vasilhas de vidro eu sempre indico usar vasilhas de vidro e não de plástico coloca já separado por causa do bisphenol e outros disruptores mas você coloca separadinho põe no freezer põe uma data uma etiquetinha com a data ah tá corrido pega aquilo lá já joga ali já faz um arroz rapidinho já tem tira as verduras já deixa higienizado na geladeira é só pegar e colocar eu acho que essa dica do congelar a gente fala que quem congela sempre tem então congela não vai passar a pê faz ali o almoço já deixa sobrar pro jantar então já tá pronto o jantar coloca logo na geladeira pra não ter perda maior nem risco de contaminação já deixa pro jantar fazer coisa que seja saudável que pareça comida mas que seja prática e que você também possa congelar ótimo e que dica que você dá pras mães que estão com os filhos porque a gente percebe que o comportamento das crianças mudou a rotina das crianças mudou o horário de dormir mudou e tem muita mãe que se estressa muito da criança não estar comendo como comia antes né porque antes comia super bem agora tem criança que tá muito seletiva ou você faz o prato lindo a mãe vai lá e cozinha tudo perfeito o prato colorido e a criança senta ai não quero eca não gosto não tô com vontade não tô com não quero só quero a sobremesa como lidar com essas situações que eu sei que acabam estressando muito as mamães né porque a criança não quer comer e aí a mãe quer forçar e aí faz o que? a criança pode escolher não comer ela pode a gente tem que deixar ali um tempo na mesa ah não comeu então não ganha sobremesa como que você acha que tem que ser essa essa condução nessa situação? é ótima pergunta porque eu acho que o que mais tá fazendo todo mundo sofrer mesmo é tem a gente tem uma idade da seletividade que a gente chama a idade da neofobia que é entre aí um ano e meio e até essa primeira infância até uns seis anos a criança tem muito essa neofobia então isso é isso não é um problema isso é uma característica da idade tanto é que os desenhos você vai pegar a pepa repete muito quase todo dia o mesmo jeito o mesmo jeito de falar a mesma música então ela precisa dessa repetição então tudo que é novo eles tendem a repulsar então assim se a criança já vem comendo bem eu acho que se a família tiver essa organização ela vai seguir comendo bem aqueles maiores que negociam enfim ah um chocolate alguma coisa assim eu acho que a gente tem que começar com essa conversa eu não acostumei meus filhos eu tenho um filho de 12 que já é praticamente um adolescente e um que vai fazer 8 então assim eu não acostumei os meus filhos à sobremesa inclusive na rotina inclusive desde a introdução alimentar você lembra que a gente conversou já sobre isso tem família por exemplo às vezes até alguns pediatras às vezes orientam assim ah deu a refeição principal dá frutinha de sobremesa isso não é um erro do ponto de vista da pediatria por quê? porque essa fruta cítrica até aumenta a absorção do férmio então usava-se muito isso eu não recomendo mesmo na introdução alimentar eu acho que é melhor você vir com a fruta em outro momento do que criar uma cabecinha não tem problema tá gente quem fez isso não é para as mães que fizeram isso sofrerem não não é um erro alimentar a criança comer uma fruta após o almoço o ideal é a gente não acostumar a criança com a sobremesa eu acho que desde a introdução alimentar eu prefiro não criar a fruta logo a pães para não criar essa expectativa na minha caso o que eu fiz e faço é eles têm acesso à sobremesa no final de semana que já passamos por várias fases então meus filhos eu fui até 3 anos sem absolutamente nada de doce e de açúcar enfim e aí depois isso entrou pontualmente na vida deles então num sábado normalmente eles são apaixonados por sorvete como eles não foram acostumados eles não são loucos com chocolate nada disso o que eles amam é sorvete e aí a gente tem inclusive em casa tá? fica no freezer e eu falo assim que é totalmente diferente da nossa época eu não sei você mas eu fui criada na década de 80 com um monte de coisa doce então a gente era aquela coisa assim que enquanto não acabar que a gente não sossegava não era assim? a gente comia até o final os meus filhos eu criei de forma diferente então assim almoço de sábado logo depois do almoço meu marido dá um potinho de sorvete com aquela quantidade ali que a gente julga adequada e eles comem imediatamente após almoço um pouquinho no almoço um pouquinho no jantar não um pouquinho no almoço de sábado um pouquinho no almoço de domingo à noite a gente não dá claro que salvo assim numa festa enfim sim e eles nem pedem mais porque eles já estão treinados eles não pedem mais eles não pedem para repetir não eles sabem que não sabem então para eles eu acho isso maravilhoso eles não tem nem sofrimento eles já sabem que segunda não tem sobremesa sim tem que fazer os combinados os combinados já tem os combinados e isso é muito mais um sofrimento às vezes para nós que aprendemos a lidar com o doce como uma válvula de escape do que para as crianças que foram criadas sem essa dependência desse açúcar e aquela criança que não está comendo mesmo sabe? porque tem criança que às vezes é mais ruimzinha de comer a mãe faz o pratinho e a criança não quer nada vai lá dar duas colheradas três garfadas e não quer você tem que ficar empurrando e aquela coisa a gente sabe que essa questão da criança está sem rotina está sem escola está sem os amigos isso também mexe com o emocional da criança a criança também é um jeito muitas vezes para ela extravasar o que ela está sentindo às vezes pode ser ali na hora da comida que ela percebe até que a mãe está dando atenção demais para ela naquele momento e aí cria esse mecanismo dela de reflexo mas qual que é a sua melhor orientação para essa mãe? ela deve insistir até que ponto ela insiste ou o papel dela é preparar o prato escolher o que tem no prato e aí a criança decide o quanto ela quer comer como que você orienta nisso? tá então eu acho que a primeira coisa é não deixar a criança ficar beliscando antes das refeições principais porque principalmente se ela estiver dentro desses primeiros anos aí se ela comer um biscoitinho fora do horário se ela comer um pouquinho ou um café da manhã muito tarde possivelmente ela vai estar sem fome para o almoço então isso já atrapalha então permitir que a criança sinta fome para comer como a gente também deveria ter fome para comer então isso é muito importante porque tem família que fica assim nossa, um biscoitinho aí a mãe tomou um café mais tarde já dá um pedacinho da crepioca para a criança já dá um pedacinho de pão se ele tiver 2, 3 anos ele não vai almoçar porque esse pouquinho já é o suficiente já faz diferença exatamente principalmente se tiver uma alta densidade calórica uma coisa mais calórica e aí é sabe que ela está com fome já deu ali sei lá 2, 3 horinhas de intervalo ela está com fome é a família colocar o prato da comida saudável que o ideal é que esteja igual da família inteira a família sentar vamos comer arroz, feijão um purezinho isso aquilo uma carninha é o que temos e aí, Érica é muito interessante porque às vezes quando a gente tem um filho que já é meio assim a gente já vai cheio de expectativa para ele comer parece assim você já vai está no seu olho está no seu olhar aquela pressão e se a criança for mais geniosa porque pelo menos na minha experiência eu vejo que geralmente brincam mais com isso aqueles que tem personalidade mais forte porque ele sabe que a mãe sofre ele sente que o pai desequilibra ele sabe que a mãe vai sofrer se ela não comer então assim é a família colocar aquilo como é o que temos ensinar valores para a criança que de fato a gente tem pessoas que estão passando fome que comida não é uma coisa assim é agradecer fazer uma oração juntas e vamos comer a criança comeu sei lá um terço do prato meio prato e aí a família tem condição de avaliar isso não comeu absolutamente nada foi um chororô foi uma confusão tira não é para pôr chinelo em cima da mesa ameaçando criança não é, Erika para falar assim come que ganha sobremesa mesmo que seja sobremesa saudável a gente não deve falar isso ou se você ou ameaçar também se você não comer você vai ficar de castigo se você não comer não vai ver o desenho não é então isso também está errado a gente não deve porque você está ensinando a criança usar a comida como uma chantagem então lá na frente especialmente as meninas isso às vezes se transforma lá na frente isso ajuda até um transtorno nossa, eu estou sofrendo eu vou comer não, eu estou feliz então eu como a gente não relaciona a alimentação dos filhos com sentimentos eu tenho mães que falam para os filhos assim, eu tenho mesmo como eu atendo muito seletivo é o que eu mais atendo no consultório é o que mais chega às vezes elas pedem a criança para comer eu tenho mãe que fala assim doutora, eu falo para eu tive mãe já que falou para mim assim, eu me ajoelho e fala, come porque se você comer eu fico feliz desespero da mãe, né? desespero se você não come você me faz infeliz eu tenho esses relatos no consultório imagina a cabecinha da criança isso, quanto isso pode ter um impacto, né? eu tive uma criança que me emociona muito acho que tem tempo talvez, a gente ainda tem uns 8 minutinhos, né? 10, eu acho tem, tem tive uma criança que me tocou muito eu sempre me emociono quando eu lembro dele porque era uma mãe maravilhosa mas a criança estava nessa busca de ser autismo ou não ele era extremamente seletivo extremamente seletivo e ele acompanha ele por anos inclusive acompanha os irmãos acompanha a família até hoje não era autista mas ele tinha sim uma questão de transtorno de processamento sensorial muito forte então ele passava o alimento assim para poder ver se ele ia comer a mãe sempre fazia tudo muito saudável mas a mãe ficava muito triste com ele não comendo então ela chorava eu lembro que na primeira consulta a família super querida o pai ficava atrás da mãe e ela chegou num ponto com um ano e pouco que ele não comia, érica que se ele bocejasse ela enfiava uma colher de comida na boca dele nossa então assim o pai falou doutora às vezes ele está doentinho ele não quer comer porque às vezes ela doece muito nessa fase ele não quer comer porque ele está doentinho então às vezes ele já até vomitou mas quando ele tem uma ela recupera ela enfia a alimentação a intenção dela era boa mas essa mãe falava muito ele via que ela chorava ele via que ela sofria e aí, érica eu tenho um relato dele como eu acompanhei por muito tempo eu tenho um relato de quando ele começou a comer e ele come super bem ele come ele é capa de revista hoje a gente foi fazendo tudo muito gratuito a suplementação a primeira vez que ele comeu um prato de comida ele correu para o braço dela abraçou ela e falou mamãe, você está feliz comigo? Oh, meu Deus Nossa, aquilo eu chorei com ela eu sei o coração dela ela não fazia aquilo por mal ela estava realmente em desespero desespero e assim, tanto é que ela conseguiu retornar tudo isso à medida que a gente foi trabalhando juntas mas eu fiquei pensando, érica aquela criança me ensinou e ensinou para ela também que ele foi isso aconteceu quando ele já tinha 5 anos ele começou comigo com 1 nossa, tem o tempo dele, né? o tempo dele começou aos poucos mas me chamou a atenção que de 1 a 5 ele tinha a expectativa de fazer a mãe feliz, sabe? e a gente não pode comer para fazer o outro feliz não pode comer para fazer ninguém feliz nem fazer triste então assim, a minha dica é não comeu nada tira aquilo muda o assunto passou daí a pouco ou volta com um prato ou volta com outra coisa ou um lanche que tenha cara de comida pode ser um omelete pode ser uma trepioca rechadinha com uma carne então não cai naquela tentação de falar assim ah, não comeu isso eu vou dar qualquer coisa eu vou dar um qualquer biscoito ou eu vou começar a aumentar as mamadeiras até criança de 3, 4 anos no consultório tomando exclusivamente mamadeira nossa então não pode porque a família no desespero aí aparece às vezes a vovó ah, não comeu toma um TT não comeu vamos dar aí um inhozinho um potinho vamos dar um biscoitinho aquele que todo mundo adora docinho porque é melhor comer isso do que não comer nada não é é melhor ter qualidade comer pouco mas comer um ovo ótimo comer pouco mas foi aquele outro lanchinho saudável ótimo é desencarnar porque ele vai comer sim é uma coisa que eu aprendi mesmo eu falo em casa que tem comida a criança não morre de fome né Andréia essa é a verdade a gente tem que respeitar também como a gente também às vezes acorda a gente às vezes não tá com fome tem dia que a gente acorda sem fome né e vai comer super tarde porque a criança também tem que acordar e se obrigar a tomar café da manhã logo que ela acordou então assim a gente tem que entender que cada um tem o seu momento as crianças também passam por salto de desenvolvimento respeitar também esse lado né e não ficar se desesperando tanto eu vivi isso muito na pele com a Júlia mãe de primeira viagem quando eu fui eu sofria muito porque a Júlia era uma criança que não queria comer às vezes não queria comer nada não tinha muito apetite não tinha apetite até hoje ela é assim mas ela assim ela é super saudável né e é o biotipo dela ela é mais magrinha ela é menorzinha ela é mignon eu me libertei quando eu entendi esse é o biotipo da minha filha ponto eu não tenho que comparar com a prima com a amiga com a vizinha com a irmã com a irmã cada uma tem um biotipo cada um é de um jeito assim como nós né nós adultos cada um é de um jeito um mais cheio um mais magrinho um mais alto um mais baixo um tem metabolismo mais acelerado outro não a gente também tem que entender que a criança também é assim e a gente respeitar porque forçar você transforma um momento que deveria ser de paz pra família né de união tal de ser legal pra um momento de estresse ai chegou a hora da comida ai meu deus que inferno não e a gente tem que não pensar sofre todo mundo sim você falou tudo eu tenho um cavalo que chego no meu consultório se divorciando por conta da situação da criança do filho da seletividade mais importante do filho é muito triste então é aquilo é um time e também tinha antigamente tinha muito aquele negócio deixa passar fome que uma hora come já tive criança que foram internadas porque tiveram essa orientação deixa passar fome que come a criança ficou 4, 3, 4 dias em jejum absoluto foi internada e aí isso aí por exemplo estava resultando num desmotrio que os pais não entraram nesse acordo sim agora a Erika você falou uma coisa que me chamou atenção por exemplo a Julinha tem esse perfil de comer menos de ser mais magra na verdade é porque a sociedade não aceita isso a sociedade quer a criança comilona e quer a criança com bochecha e infelizmente a gente ainda vem dessa geração mas na verdade a gente sabe pelos estudos que quem come menos geralmente vive mais então a restrição calórica ela não é ruim claro que não é para a criança que ela tem que comer mas geralmente essas pessoas que vivem lá 100 anos podem ter pessoas que até em momentos da vida não comeram tão certinho assim mas geralmente eram pessoas que comem pouco é difícil você ver uma pessoa que passou a vida inteira comendo muito ou comendo muito errado que tenha vivido 100 anos então esse biótipo eu tenho muito isso no consultório mas às vezes a criança está comendo adequado é a família que queria que ela comece mais comece mais exatamente exatamente e aí sofre todo mundo e a criança não come porque ela não está com fome na verdade ela está muito correta é a gente que precisa aprender com o pessoal quando a gente está com fome e é verdade é isso eu lembro quando minhas duas filhas são suas pacientes também eu lembro quando a gente falava da Júlia eu comecei a me libertar desse sentimento de querer que ela comecei muito quando eu entendi isso e aí quando a gente faz a gente tem que analisar a criança ao longo do dia e não há no almoço 24 horas exato então você falava mas ela tomou café o que ela comeu? ah tal aí depois ela comeu ah acho que ela come um pedacinho de queijo mas que tamanho? pequenininho ah mas aí você vai somando você falava isso ah mas vai somando é o queijinho é isso é aquilo não sei o que é uma água de coco ali e tal comou no peito até dois anos então né o peito contava muito então a gente tem que pensar no conto das 24 horas e não só naquele almoço ou só naquele jantar é principalmente aqueles que vão na madrugada porque elas chegam assim a minha secretária me passa lá queixa não come dois anos e meio três anos aí doutor ó não come nada não come nada é um bife ou é uma batata e tal e aí tá bom e a mamadeira ah não meia noite é uma mamadeira duas da manhã é uma mamadeira às quatro quando você soma a criança toma um litro de leite meu Deus isso é tão sério que a própria Organização Mundial da Saúde já deu esse alerta porque a criança de um ano ela não pode tomar tanto leite assim porque aumenta o risco da obesidade então às vezes ela toma 800 a 1000 ml de leite e ela não vai comer porque ali a caloria já tá a caloria já foi suficiente é exatamente então você não permite a criança sentir fome ótimo bom gente vai dar oito horas tenho medo da live cair mas eu quero deixar pra vocês o convite de conhecer a André e o trabalho dela que ela é maravilhosa tem muita dica então tem muito post legal receitinha então assim da gente evitar abrir menos pacote né André a gente cozinhar mais a gente colocar a comida mais natural possível pros nossos filhos e pra nossa família e pra nós com certeza não adianta só dar o melhor pros filhos a gente ter cuidado da gente também né com mulher enfim como tudo e ela tem muita dica legal várias dicas da lancheira saudável que é super bacana né André tem curso online da lancheira curso online da lancheira dá dicas de como fazer as receitinhas práticas dá um monte de dicas de lanche a gente tem curso online pra todas as etapas tem o bebê genial de vocês que vive com desconto todo tá com desconto agora na quarentena né Erika que é incrível também fala um pouco lá sobre alimentação da gestante e eu tenho o bebê vitaminado que eu ensino a introdução alimentar é só entrar no meu site e depois o da lancheira que eu quero ter a criança a partir de um ano então da lancheira pra essa quarentena eu acho que é perfeito é perfeito porque o nome é lancheira saudável mas como a gente não tá fazendo lancheira a gente são os lanchinhos os lanchinhos da lancheira saudável é eu faço no café da manhã eu faço no lanchinho da tarde eu adoro os bolinhos que vai que vai farinha a branca é muito legal muito bom é eu quero te agradecer eu adorei amo muito vocês vamos fazer o nosso coração pedir o povo pra dar um print aí gente dá um print pra gente deixa eu soltar espero que tenha o Darius aqui ah é vamos ver se dá uns minutinhos depois você deixa a live salva Erika deixo peraí tem um canal no YouTube vocês também tem um canal super bacana eu tenho um canal no YouTube com muito tem live nossa sobre amamentação eu vi elas perguntando tem live nossa de introdução alimentar a gente pode fazer depois mais uma tem muito assunto eu hoje em dia que não falta eu acho que a nutrição assim como a medicina ela avança demais eu acho que somos parceiras mesmo porque é fundamental esse trabalho conjunto então nessa época que bom que foi liberado pra você por telemedicina também porque quem puder procurar um nutricionista fazer um acompanhamento gestacional fase de amamentação tantas mães tem dúvidas também do que comer o que não comer enquanto estão amamentando isso tudo vale outra live só pra falar disso eu acho que vale outra live falar sobre imunidade eu anotei aqui um monte de coisa que eu queria falar sobre imunidade mas eu tenho uma live salva no meu YouTube o YouTube André Fritz uma live inteira sobre alimentação e suplementação pra imunidade eu acho que nessa pandemia Erika a nutrição também nunca foi tão repensada porque as pessoas todo mundo quer comprar uma gota de imunidade não existe existe um dia a dia saudável então a gente tem que a imunidade a gente constrói todos os dias ela é construída exatamente gente não existe soro fórmula mágica pílula mágica depende da sua nutrição eficiente depende do seu sono reparador atividade física manejo do estresse suplementação adequada suplementação adequada individualizada a gente tem que ver que cada pessoa tem um peso corpóreo um estilo de vida uma alimentação não tem como uma dose ser igual pra todo mundo eu oriento muito uma suplementação individualizada individualizada procurem cuidar de vocês né a gente não fiquem se estressando além da conta né que a gente possa usar esse conteúdo pra gente fazer escolhas saudáveis e melhorar mas sem neura sem sentimentos de culpa porque a gente tá numa fase que não tá fácil pra ninguém é seja gentil com você mesmo aquilo que a gente falou no início exatamente seja gentil se perdoe tira tudo assim tenta fazer o melhor hoje o melhor hoje o melhor amanhã e o melhor é ser tudo que a gente falou aqui e muito mais né exatamente adorei obrigada eu que adorei o convite vamos marcar outras com certeza vamos e quem tiver dúvida gente manda depois pra mim ou pra Andréia lá no nosso feed que a gente já pega esse conteúdo pra promover outras lives sobre o assunto isso aí ó amo muito vocês um beijo pro Domingos pras meninas obrigado por essa oportunidade eu dou muito valor ao meu tempo e eu acho que as lives são muitas aí mas a gente tem família tem tudo e eu fiz questão de a gente estar juntas eu acho que tava faltando eu tava com saudade mas eu tô com muita saudade de pegar o avião e ir pra ir ficar aí a ver e a gente sair pra jantar mas eu acho que é um tempo de Deus pra gente repensar também repensar valores ressignificar e eu não tenho dúvida que a gente vai sair melhor de tudo isso muito obrigada deixa salvo pro povo aí amo vocês beijo gente obrigada também tchau gente tchau 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 tchau